Olá, gente! E aí? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Porque comigo tá como? Então, comigo tá tudo bem, né, gente? Olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tira buriti, tá? É aquele buriti que a gente faz, as fibras que a gente faz, né? Que a gente faz rede, que a gente usa pra fazer bastante artesanato com essa fibra, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Como é que a gente tira a fibra do buriti e os outros materiais também que tem no buriti, tá bom? Ó, eu vou, tô passando aqui, vou mostrar. Tomara que minhas amigas cobras não estejam por aqui, porque elas adoram ficar nesse tipo de lugares, né? Então, vamos lá! Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu queria poder pedir pra vocês, né, continuar se inscrevendo no meu canal, dar aquele likezão, né, compartilhar, sabe? E, lógico, né, deixar, deixe seu comentário, né? Bom, vamos lá, né? Vamos, então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho como é que é, tá? Eu cheguei, eu acho que meio atrasado já, meu primo, eu acho que praticamente já cortou metade Então, como eu falei pra vocês, eu cheguei meio atrasado. Esse é meu primo, Calan Eu só não posso mostrar ele cortando, porque aí não pode aparecer, né, vocês sabem. Mas enquanto ele corta ali, eu vou filmar um pouquinho essa represa aqui pra vocês, onde a gente tá, tá? Ó, essa represa aqui. Nesse tipo de lugar, nesse tipo de represa que costuma ter buriti, tá, gente? Ó, olha como é que é. A gente descobriu esse lugar aqui perto da cidade. Então, quando a gente não tá na aldeia, a gente vê que costuma vir pra essa represa aqui Pra gente poder matar a saudade do rio, né, gente? Bom, eu vou mostrar agora pra vocês aí. Vou chegar um pouquinho mais perto pra mostrar como é que tira Bom, gente, eu não vou chegar muito perto, porque todos vocês sabem que a gente tem que seguir as diretrizes do YouTube, né? Porque como ele tá com... é... ó, tá vendo? Ele tirou aí, ó, já tirou, tá vendo? Isso, esse é buriti. Aí, ó, meu primo tá tirando aí, que ele acabou de... então, explica pra gente. Então, você sobe, né? É, só vou pedir pra ele... isso, isso, solta. Aí você sobe... Eu corto... e pra gente fazer artesanato, né? Isso aqui faz a rede, e corda, muito mais. Eu vou fazer uma pergunta, mas tipo, se a palmeira for alta, como é que vocês fazem? A gente vai... hã? A gente não corta. Ah, tá. Se for muito alta, então... A gente deixa quieta. Quando ela se baixar, a gente consegue cortar ela, né? Então, me explica uma coisa. Então, a maioria das fibras de buriti, e todo o material do buriti, Então, é pego desses buriti médio, é isso? Isso, pego bem buriti médio, tem até... tem as pessoas que sobem também, bem alto. Eles vai... eles vai ser escada, muito. A gente tá provendo, a gente tá sem escada, porque a gente tem que cortar no buriti que tá... Um pouco baixo. Hum, tá. Entendi. Olha, gente, olha, ele pegou. Esse aqui é bem grandão, né? Ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Eu tenho outro ali também. Olha, ó. Ele já tirou, ó. Ele tirou ali, já tem mais dois ali. Então, eles estão começando a tirar agora. Ó, gente, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. Olha aqui. Tá vendo ali? Tá vendo ali, amor? Tá vendo? Tá vendo? Eu não vou... Queria, eu falei, eu não vou chegar muito perto, por causa que ele tá com... Um negócio ali, que a gente não pode mostrar, tá, gente? Então, por isso que eu tô filmando de longe. Espero que vocês me entendam, tá? Tá vendo? Ele tá cortando o outro ali. Sem chegar muito perto. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Aproveitar enquanto ele tá aí cortando. Olha, agora ele vai lá, ele já cortou. Aí ele vai... E tira, ó. Ele vai subir um pouquinho, ó. Ó. Aí ele já tira. E esse material também, que faz... É... Eu não sei se vocês já viram, que a gente faz aquele negocinho pra colocar beiju em cima, não é? Tipo mesa, né? Então, gente, ele serve pra muita coisa aqui na aldeia pra gente. Pra você fazer, é tipo um... Um tapetizinho, mas é pra colocar beiju. É... Faz bastante... Peraí. Bom, como eu tava dizendo, então a gente usa buriti praticamente pra tudo, tá, gente? Além de ele ser artesanato, é... A gente também usa pra água doméstica em casa. Então, serve pra bastante coisa, tá? Bom, gente, esse é mais um vídeo de hoje que eu queria poder mostrar pra vocês um pouquinho. Como que a gente tira buriti, né? É... Aqui na aldeia. É... Que nem o meu primo explicou, quando é muito alto, a gente nem consegue tirar aqui, não dá, né? Tem aquelas pessoas que tem que corar aqui, que são corajosos, né? Então, eles acabam subindo lá em cima. Mas a maioria das vezes a gente pega quando é dessa altura aqui, que vocês estão vendo, né? Uma altura boa pra poder tirar. Corre menos riscos. Bom, gente, é isso. Então, esse é mais um vídeo de hoje que é... Que estamos fazendo aqui nessa represa, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha. Me dá essa força aí, gente. Me ajuda aí com compartilhando. Me ajuda compartilhando, tá? Meu português tá meio ruim, gente. Que eu tô muito tempo na aldeia e meu português vai sumindo. Bom, gente, é isso, tá? E até o quê? E até o próximo vídeo. Tchau! Esse é o meu primeiro louco na cabeça. Olha o que ele tá trazendo ali, gente. E aí, o jacaré não me vê, senão o jacaré não borde. É pro jacaré não ver ele, olha aí, ó. Ó, é pro jacaré não ver. O jacaré tá bem ali, né, minha filha? Ó, o jacaré. Ó o jacaré lá no meio.